Meninada, o sobe o som tá no ar, no nosso último episódio dessa primeira temporada, mas fica tranquilo minha Jack, se você tiver tristinho porque vai deixar de ver a gente, tem todos os programas pra você acompanhar na sua plataforma de música preferida e no canal Música Multishow no YouTube. Gans Luveira, você já está debulhado em lágrimas? Debulhado em lágrimas, mas feliz, Tina. Feliz porque a gente vai encerrar essa temporada com chave de ouro. Eu tô completamente emocionado. A gente vai trazer um cara aqui que ele não sabe, mas eu já sou amigo dele, entendeu? Já sou amigo de anos dele, porque eu conheço tudo dele, sou imerso na vida dele, tô imerso no livro dele, que é um livro fascinante que conta a biografia dele e tô ansioso pra começar esse programa, encerrar essa temporada. Porra, Tina, o sobe o som vai deixar essa primeira temporada, muitos ensinamentos, né, meu irmão? Tô feliz pra caramba. Queria convidar aqui o cara que acabou de lançar um livro incrível, que é o De Cu Pra Lua, Dramas, Comédias e Mistérios de um Rapaz de Sorte. Um rapaz de sorte, que na verdade quem tem sorte é a gente, né, China, de estar aqui. Aliás, agradeço a Drica, que conseguiu fazer essa ponte, de receber Nelson Mota aqui, senhoras. caras e senhores. Uma salva de palmas, por favor. Bem-vindo, Nelson, seja bem-vindo. Muito obrigado, de coração. Prazer grande. Nelson, eu quero já começar perguntando pra você, tem várias coisas aqui. Quando a gente descobriu que surgiu essa pauta, o pessoal ficou assim, doido. A gente conversou sobre o seu livro, a gente conversou sobre a sua história e tal. Mas eu quero começar perguntando uma coisa é o seguinte, a gente sabe que o acaso favorece a mente que tá preparada, né? Sim. Tá na cara que você é um cara que, puta, de muita sorte, mas a gente sabe também que você batalhou bastante, né? A gente quer saber o que você fez com essa tal da sorte que você fala no livro, né? E como a gente deve agir com essa sorte, como a gente deve perceber que essa sorte chegou, se é que é sorte, né? Esse mistério da sorte, eu me atraí por ele, fui estudar, pesquisei e tudo. Não há nem nunca houve nenhuma explicação científica ou mesmo religiosa, esotérica pra sorte, como ela realmente é. Porque a sorte é aleatória, a sorte não tem moral, a sorte não tem lugar, a sorte não tem justiça nenhuma, a sorte vai pro vagabundo e pro grande pessoa. Então, o ponto de partida do meu livro foi esses mistérios da sorte, assim, porque uns tem e outros não tem. E aí cheguei até uma espécie de uma, que eu chamei de ética da sorte, que como você recebe, é todo mundo que recebe uma sorte, é de graça. Ninguém faz nada pra receber aquela sorte, ganhou de graça. Então, eu acho que a obrigação ética é o que uso você vai fazer daquela sorte que você recebeu e não fez nada pra recebê-la. Então, essa é uma ética, você pode dar uma sorte, quanto bandido, vagabundo, tem uma sorte e consegue fazer um assalto de banco ou matar uma pessoa que ele quer, né? Então, essa ética da sorte é uma coisa que sempre norteou a minha vida. Porque meu pai sempre dizia, a abertura livre é essa, quem recebeu mais tem que dar mais. Era isso lá na minha casa, a propósito de qualquer coisa, com minhas irmãs, tudo, e que eu sempre achei que fazia todo sentido, pô. Porque a inteligência, a beleza, ninguém fez porra nenhuma pra merecer isso. A pessoa nasceu bonita, pô, ou nasceu inteligente, aí esse orgulho, não fez nada por isso. Interessa o que você vai fazer com aquele dom, com aquela inteligência, ou com aquela beleza, ou com aquela capacidade de seduzir. Você pode usar tudo pro bem ou pro mal. E a gente tá no meio de um profundo mistério. Porque ninguém pode se preparar pra sorte, ninguém pode pedir sorte, ninguém pode manipular sorte, então resta-nos o que fazer com a sorte. Só que a sorte, a sorte é enganosa também. Às vezes, uma coisa que parece, oba, que sorte meu, revela-se uma cilada. E outras vezes, quando você queria, queria, porra, não consegui, que sorte, foi uma maior cilada, o avião caiu. Então, isso é fascinante, eu acho, essa porra louquice da sorte, de certa forma, comandando o mundo também. Que, ao mesmo tempo, não dá pra contar com ela, né? Ninguém pode contar com ela, desde o rei, da rainha da Inglaterra, ao último mendigo da Cracolândia, ninguém pode contar com a sorte. Então, esse mistério é fascinante. E eu, como fui uma pessoa de... Dei bastante sorte na minha vida, sempre... Meu pai me falou isso, meus tios brincaram, olhando assim, tem o cu para a lua, dava sorte. Bom, nunca ganhei um bilhete de loteria, um jogo do bicho, nada. Só ganhei de... Meu carma é ganhar dinheiro trabalhando. Nunca, não ganhei nem rifa de colégio, nada. Então, essa sorte eu não tive. É sorte menor, né? Você vê até, quando eu estava estudando essas coisas da sorte, são pelo menos dois vencedores que ganharam a loteria esportiva, um ganhou até o outro, ganhou uma outra loteria grande, acabaram assassinados os dois, né? Aquela sorte foi a morte para eles, porque ele casou com uma mulher, a mulher de um amante, mataram ele, despertou a cobiça das pessoas. Então, a sorte é engonosa. E a sorte é traiçoeira também. Você tem que estar lendo os sinais. Então, eu tive muita sorte na vida. Algumas vezes, eu conto tudo no livro, às vezes tive essa falsa sorte, Então, esse é o fio condutor da história desse personagem, que sou eu. Eu resolvi contar... O que você escreveu na terceira pessoa, né? É a história do Nelsinho. É como todo mundo me chama, todo mundo me conhece assim, há 76 anos. E eu resolvi contar a história do Nelsinho, porque, quando eu comecei a ideia da história da sorte na vida de uma pessoa, eu achei que, quando eu olhei aquele Nelsinho, comecei a lembrar, aquele Nelsinho de cinco anos de idade, de seis anos de idade, não sou eu mais, não sou eu mais, já viria outra coisa, né? Outra, quase outra, praticamente outra pessoa. E assim, na adolescência, né? Tudo vai... Não, isso vai me dar... Se eu escrever na terceira pessoa, eu vou ter um distanciamento, contar a história de quase um estranho para mim, ali, aquele garoto, o Nelsinho. Ah, aí soltei tudo, porque, sendo sobre o Nelsinho, eu posso criticar, eu posso sacanear ele, eu sei, faço piadas com ele, posso até elogiar ele em alguns momentos e tudo, mas eu achei que era um personagem muito interessante, que deu sorte e usou muito bem a sua sorte e trabalhou como um condenado, né? Isso todo mundo sabe, eu sempre fui um trabalhador, eu trabalho também, o trabalho acabou se transformando no meu hobby, porque eu amo tanto as coisas que eu faço, que é o que me dá mais prazer. Porque o hobby de tocar, você desencanou logo cedo, né? Desencarnei cedo e tive uma recaída ali, aos 40, voltei a tocar, mas durou pouco. O cara teve aula com os mestres. Foi mesmo, coitados dos mestres, coitados dos mestres. Os mestres não tiveram tanta sorte. É, aí tem também, eu estudava, tive grandes mestres, tudo me esforçava loucamente, mas eu fui descobrindo que eu não tinha o dom musical, né? Que os meus amigos ali, da época, eram o Marcos Valle, o Edu Lobo, nós éramos todos moleques de 18, dizendo que ninguém tinha música sequer, o Toquinho, o Chico Buarque, ninguém tinha, então a turma fomos crescendo. ali, Dori Caymmi, principalmente, porque eu olhava aqueles caras ali e falava, eu nunca vou tocar tão bem quanto o Toquinho, o Edu, o Marcos, a facilidade que eles tinham, o ouvido, de tirar as músicas, o swing, isso tudo eu conseguia fazer, mas era à custa de esforço, não de estudar e tudo. falei, isso eu não vou, não adianta, isso daí, eu não vou longe. Esse foi o momento importante da minha vida, foi aí que eu virei letrista de músico, porque eu aceitei uma limitação, eu tinha, esse dom da música, eu não tinha. Eu tinha outros, até tinha talvez o da palavra, da poesia, mas esse da coisa musical, do instrumentista, eu não tinha paciência. Por isso que eu adoro música instrumental também. E tenho tanta admiração por músicos, eu ia às festinhas ali, jovem, o pessoal ficava dançando ali, ficava ali colado no conjunto musical que estava tocando, olhando o que o guitarrista fazia, vai ser uma group ali. e durante muitos anos eu vivi essa fascinação pelos instrumentos, por tudo, mas essa forma de fazer letra de música foi uma maneira de eu continuar ligado à música sem fazer música, sem ser músico. Vou te falar que a gente agradece muito as suas escolhas, escolheu muito bem. O Nelsinho, esse personagem do livro me dá a impressão que ele está num eterno tabuleiro de banco imobiliário, só que ele não pode... Todas as casas que ele cai é a casa de sorte e revés. Obviamente, ele teve bastante sorte caindo nessas cartas, mas também teve revés, né? Sim, muitos. Muitos revéses. Eu tive uma peça de um primeiro musical de teatro que eu escrevi, em 76, eu tinha 32 anos. Eu era casado com a Marília Pera, nós tivemos uma filha e aí, durante a gravidez, eu e o Guto Graçamelo, que é primo da Marília, ficamos o tempo todo fazendo músicas ali. Eu tive a ideia de fazer um musical de teatro, a Marília se entusiasmou, e era uma coisa super sofisticada, chamava-se feiticeira, era uma coisa espiritualizada, era só com texto de escritores latino-americanos, tinha textos do Cortázar, tinha textos do Mário Vargas Llosa, poemas do Otávio Paz, era muito... A gente estava nesse clima, tinha nascido uma filha, estava naquela... Só com a música de criança, tinha... Então, formou aquele musical, que era muito bonito. Agora, isso foi em 70... Não me lembro que época, mas foi... Na época, coincidiu com o pior momento da ditadura ali, e o momento de virada da ditadura também, que foi a morte do Vladimir Herzog. Então, quando a peça entrou, o musical entrou em cartaz, ninguém queria saber de florzinha, de fada e delicada, as pessoas queriam empenho político, coisas mais fortes. Aquilo ficou meio uma coisa familiar, uma coisa para amigos, e foi pouquíssima gente, foi um grande fracasso comercial, praticamente fali. E, para a Marília, que era uma estrela, acostumada a teatros lotados, enormes, imagina aquela mulher fazer show para 50 pessoas numa sala de 400. Isso chegou, até abalou o casamento. Foi uma porrada ali, e ninguém estava nem preparado, a gente achava que seria um sucesso, todo mundo ia gostar daquele clima feliz e tudo. Então, esse foi um dos... Outro grande fracasso, bom, depois eu... Aí, o que eu aprendi nessa... O que eu aprendi nesse desastre da feiticeira foi meu primeiro musical de teatro. aí eu senti aquilo, eu fui a forra em 2009, 2010, com o musical do Tim Maia, que ficou, foi um puta sucesso, ficou três anos em cartaz, né? Então, as coisas têm ligação, serviu para alguma coisa esse fracasso. Outro fracasso histórico para mim, esse virou peça de teatro até, de grande sucesso também, é o do Dancing Bates, porque eu fiz o festival de Saquarema em 76, som, sol e surf, Itali, Raul, um caos, ninguém pagou a entrada, palco de sabor, tudo que você pode imaginar, deu, pô, a cidade, imagina, juntou um surf e rock, a cidade, no primeiro dia acabou a água mineral já, não estão... Tem Carnaval de Olinda quase, né? Ah, foi, uma coisa, mas ali, o festival em si, ele foi um desastre empresarial, mas ele foi um sucesso que as pessoas, que as pessoas lembraram anos, e ele teve boa cobertura de televisão, de jornal, daquele esforço, porque ninguém fazia, não, com todas as restrições, você tinha que mandar as letras de todas as músicas que seriam cantadas, e a censura, tinha que autorizar a ficha de cada músico, cada cantor, olha, tinha que amar muito o rock and roll para entrar nessa. Imagina a censura olhando as letras da Rita Lee dessa época, Chico. Imagina, e é, pô, letras do Raul, barbaridades, aí, por causa desse fracasso do festival de Saquarema, o cara, o dono de um shopping center, uma imobiliária, viu aquilo, e o cara estava com um grande problema, ele tinha um shopping Leblon, um shopping da Gávea, novo, inaugurado, mas vazio, porque ninguém sabia onde era, ninguém sabia nem o que era um shopping direito, as lojas não queriam abrir, ele falou, preciso de você para fazer um evento nesse shopping, para tornar esse shopping conhecido, e te dou o espaço todo de graça, você faz o que você quiser, um festival de rock, de samba, o que você quiser aí, te dou o espaço grande, de um lugar em que caberiam umas 600 pessoas, eu falei, ótimo, mas só que eu estou completamente quebrado, porque o festival de Saquarema tem o maior prejuízo, então não tem um tostão para nada, para publicidade, para músicos, para energia elétrica, para nada, eu banco tudo, olha aí a sorte que lá de Saquarema que choveu e derrubou o pau, que falta de sorte, eu nem falo aquela palavra de quatro letras ali, mas você vê que estava tudo interligado ali, e aí o Dancing Days foi um fabuloso sucesso, ele virou lenda, o que de certa maneira eu achei também uma sorte na época, quando foi se aproximando a data fatal, acho que era 20 de novembro, a gente tinha que por quatro meses, o espaço, porque ele era do teatro dos quatro, os caras iam começar a obra em quatro meses, a gente tinha que sair, então todo mundo sabia disso, muita gente pensava que era marquetagem, que era agora mais uma semana, mas não era verdade, e quando ia se aproximando a terminar, o pessoal, a tendência era ficar meio murcho, assim, e eu falava para todo mundo, porra, é melhor terminar assim, cara, nós vamos virar lenda, todo mundo lembra disso, nós vamos sair no alto, no ponto mais alto, nós não vamos ter decadência, porque toda casa, toda casa tem decadência, claro, ela surge do nada, ela fica na moda, os artistas vão, depois vão pessoas para ver os artistas, daí os artistas saem, vão para outra, e a casa entra em DHA, é a coisa mais triva, agora, sob nova administração, nunca deu certo, deu um abraço, não é? Então, falei, pessoal, vamos virar lenda, porra, e eu não fiquei triste um segundo ali. Tem uma frase que eu uso muito para o revés que eu tomo na vida, que é, eu só me fodo para melhor, e ouvindo essas suas histórias, é exatamente isso que aconteceu com você, só se fodeu para melhor, porra. Claro, porque se você tem que pelo menos aprender alguma coisa com aquela trolha, né? porque aprender com sucesso é muito mais difícil, né, cara? Eu diria que no sucesso, você não aprende nada no sucesso, eu acho, você só desfruta o sucesso, que é bom, você fica mais... A vaidade, né? A vaidade, também você fica mais frouxo, mais folgado, descansa um pouco, é um perigo ali, acho que o sucesso é perigosíssimo, é delicioso, mas é perigosíssimo, e foi no fracasso que a gente aprende, é ali no fracasso que você aprende, porra, porque ali você, você, desde que você assuma-se, é o fracasso. Quem fica botando a culpa nos outros, ah, é culpa dos Estados Unidos, é culpa do Bolsonaro, ah, eu fiz isso, não deu certo, aí não aprendeu porra nenhuma, leva a trolha e não aprendeu nada. Eu falo para minhas filhas, olhem, não repitam os meus erros, façam seus próprios erros, ou seja, sabe por quê? Porque eu falava para ele, olha, se os meus erros, minhas cagadas, os anos que eu passei na Brizola, se serviram, esses erros, serviram para alguma coisa, pelo menos foi para, minhas filhas tomaram pavor disso, dessa cena toda, foi para os meus erros, se serviram para diverti-las, ensiná-las alguma coisa, pelo menos serviu para alguma coisa, não foi totalmente em vão. Exato. Nelsinho, eu vou fugir só um segundo da pauta, que tu falou uma coisa muito interessante, quando montou a peça, que era um momento nos anos 70 que a arte estava muito combativa, era isso que as pessoas esperavam da arte. Tu acha que no momento político que a gente está vivendo hoje, é isso o que as pessoas esperam da classe artística, que seja combativa também? Eu acho que a classe artística sempre tem uma posição importante, porque são pessoas que têm uma influência enorme, e justamente através da arte, que é a forma talvez mais profunda de ligação entre as pessoas, essa sintonia do artista e do público são uma coisa fenomenal, é fortíssima, e o pessoal artístico sempre tem mais consciência, tem mais preza, não é preza a mais, não, necessita a liberdade como o ar para respirar. Então, tem outras categorias que ali talvez estão cagando, se tem menos liberdade ou mais, não mudou nada. A vida artística foi uma coisa enorme, mas também, como eu digo, a minha geração e tudo, nós somos ex-combatentes, pessoal ali, a gente ficou ali 20 anos encontrando frestas, encontrando subterrâneos, porque sempre encontra, porque a coisa não pode parar, você não tem notícia disso na história da humanidade, a coisa tem que andar. Então, você desenvolve outras formas de dar o seu recado, ali mesmo com a censura ultra, e se encontrava meios de driblar a censura, de dar um drible, isso era um avanço, uma felicidade, era comemorado como um gol contra a ditadura. E hoje a situação, eu acho que é muito mais complexa, porque na ditadura era nós e eles, ninguém era, quer dizer, na classe artística, era praticamente unânime, porque como um profissional que vive de liberdade pode apoiar uma coisa que lhe tira essa liberdade, não é um artista, é um entertainer ali, um cara sem responsabilidade, porque eu acho que a arte traz também responsabilidade, o que você fez no início e você vai conquistando um público e são, como a música tem uma força colossal, aquelas pessoas que estão ligadas àquelas coisas que você diz, acho que é uma responsabilidade, fudido, porque são pessoas facilmente manipuláveis, se um ídolo popular diz uma coisa, então, eu acho que a cultura e a arte são sempre a última resistência ali, e agora o que a cultura está passando, nunca vi isso na minha vida, também nunca vi uma coisa tão escrota no Brasil, tanta cafajestice, os generais da ditadura eram muito mais educados que o Bolsonaro, eram muito mais inteligentes que o Bolsonaro, eram homens que estudaram a vida inteira, fizeram várias universidades, ok, eram um liberticida também em algum momento, mas esses caras, o Bolsonaro não podia engraxar o sapato deles, o Bolsonaro foi tocado para fora do exército, o general Geiser disse que ele era um péssimo militar, ele era só capitão, então, era a escória do exército que agora manda em todos os generais, é uma situação absolutamente surrealista, mas eu acho que ele se desgasta a cada dia como vítima do próprio ódio e da ignorância e da borsalidade que ele espalha, e que contagia todo o debate político no Brasil, o debate político no Brasil com o Bolsonaro está interditado, que não adianta você, imagina se você pode ter um debate civilizado com um bolsonarista, um cara honesto, informado, inteligente, é possível, é muito difícil. é muito louco, a gente está vivendo o realismo fantástico, que na literatura colombiana sempre esteve presente e a gente está sentindo na pele ele. Ah, é. Eu vi uma história muito interessante agora, que é uma situação similar, no Brasil, nos Estados Unidos, só que o Trump dá de mil no Bolsonaro, o Trump é o falso burro, ele é formado em economia, e tudo ele rodou, ele é pilantra, ele é escroto, isso tudo, mas é burro, nada aí, abelíssimo ali. Então, você fica besta de ver que, tudo bem, o Joe Biden ganhou, mas tem 70 milhões de americanos que amam o Trump. Isso é mais impressionante do que o Joe, tão impressionante quanto o Joe Biden ter tido 76 milhões de votos, não é? E eu vi uma coisa muito legal, tem uma cronista, uma colunista do New York Times, há muitos anos, da página de opinião, Dowd, Maureen Dowd, ela é sensacional, e ela é totalmente, é democrata, libertária, feminista, assim. No dia seguinte da vitória do Trump, ela cedeu a coluna dela para o irmão dela, que é trumpista, e foi muito interessante, porque o cara não era um boçal, muito pelo contrário, as coisas certas que o Trump fez, os sacodes que levou ali, as farsas dele, então, para mim, isso foi o máximo do espírito democrático ali. Pô, ela deu o espaço dela, o irmão, e achei que foi sensacional. Aqui seria impossível isso, entendeu? Se eu tenho assim, eu dar o espaço da minha coluna de jornal O Globo para um cara defender o Crivella, é impossível isso. Ou, pior, de uma irmã minha, da minha mulher defender o Crivella. Agora, Nelcinho, você falou de diversidade e tal, você foi um cara que tratou com, cara, os maiores nomes da música, né? Você conseguiu, e você lida com várias pessoas diferentes num campo tão complexo, egocêntrico e difícil, né? Que a gente sabe que é difícil por vários motivos, né? Me fala uma coisa, a que se deve a isso? Tem um toque especial pra lidar com as estrelas e tudo mais? Você consegue descrever como é que a gente, como é que era trabalhar e é trabalhar com essas pessoas do calibre da Elis Regina, do Tim Maia, do Lulu, enfim? Eu quero só completar a pergunta com uma curiosidade muito pessoal, que eu sou muito fã desse disco. Como é que foi convencer a Pimentinha a gravar um repertório todo novo e propiciar aquele duelo, porque não é um dueto, aquilo é um duelo entre ela e Tim Maia no disco? Tim Maia. Olha, eu aprendi muito sete anos de casamento com a Marília Pera, eu aprendi que era uma atriz absurda, totalmente fora de qualquer curva, né? E eu aprendi uma pessoa de um temperamento artístico fortíssimo e cheia de mania, de fragilidade, eu aprendi muito sobre o artista, como ele reage, o que ele espera, como ele vê o mundo ali, e tudo, então, eu aprendi. E depois, quando eu fui, a Elis me chamou para produzir o disco dela, ela estava, eu era produtor da Philips e a Elis estava numa situação esquisita, porque era o tropicalismo, já tinha tido o AI-5, o Caetano e o Gil estavam exilados, outras pessoas estavam nos Estados Unidos, a MPB se desarticulou completamente, o Chico Barco foi para Itália, o Geraldo Vandré, o Chile, tudo, aquela cena da MPB, que a Elis era a grande capitã, se desmanchou ali, ela ficou e teve o tropicalismo, aí que ela combateu no início, assim como ela combateu a jovem guarda no início, ela tinha essa coisa radical nela. pode se refletir num certo medo também? Apenas um medo de perder o espaço que ela já tinha? Isso, sim, certamente, sobretudo o medo de ficar antiga, ela envelhecer. Então, eu pensei várias coisas como tratar esse assunto. Pô, 26 anos produzir a erigegina, que era a maior cantora do Brasil, a mais popular, aquilo, num momento difícil. Ela sabia que ela queria, ela tinha que mudar, ela tinha que se abrir mais para as coisas e ela me achava um cara mais ligado, que eu gostava de rock, de outras coisas também, de Motown, ela nem conhecia, várias dessas coisas. Ela só ouvia, acho que ela só ouvia jazz, a partir de uma C.A.T.I., e fitas e fitas incontáveis que estavam sempre figurando músicas de novos compositores. Eu, conhecendo ela, comecei um pouco, eu falei, eu jamais, jamais vou conseguir convencê-la de uma coisa que ela não quiser, será inútil. então fui desenvolvendo, sabe aqueles caras que os expedicionários que vão lá na Amazônia e deixam os presentes para os índios, daí saem de noite, ela sim, com ela foi um aos poucos assim, eu mostrei James Taylor, Carole King, eu nunca tinha ouvido, não conhecia, Elton John, ali para ela rock, mas ela era musical pra cacete, né, então, assim foi, eu fui mostrando músicas para ela, quando havia alguma dúvida, assim, no sentido, adoro essa música, quero gravar essa música, eu falei, ó, tudo bem, mas pode ser que a música não te adore, aí todo mundo ria, e eu falo, mas o disco é seu, você grava o que você quiser, porque eu, sinceramente, eu me coloquei a serviço dela, que é assim que eu acho que devia ser o meu papel, sabe, um samurai, eu falei, ó, tô aqui para defender você da imprensa, da própria gravadora, do empresário, do cacete a quatro, e, sobretudo, defender você de você mesma para não deixar você fazer loucuras, besteiras, coisas precipitadas, e foi assim que eu me entreguei ao disco, e qualquer dúvida, eu disse, ao disco, nunca ela assumia, ah, é o meu disco, eu vou, não, então ela foi aos poucos aquilo, Roberto Carlos, absurdo, abriu uma coisa, a gravação dela das curvas das tradições, acho que foi no segundo, já nem sei, mas teve o Se Você Pensa, ela mesmo quis, ela ficou mordida com o sucesso da Gal, e quis porque quis gravar o cinema olímpico, a Gal tinha acabado de gravar, e eu achava que era difícil superar aquela gravação, não quero mais essas tardes mornais normais, não quero mais da Gal, ela fez força, mas eu achei que não deu muito certo, como o Tim Maia dizia, o Tim Maia dizia, não era boa, ô bicho, isso está meio 4, 4, 6, 4, 4, 6, é quase 5, não chega a 5, por favor, boa, sensacional, esse cinema olímpico da Elis foi meio 4, 4, 6, e teve a grande sorte do disco Minha, Dela e do Tim Maia de nós nos encontrarmos nesse momento, imagina, você chegar na gravadora de manhã, tem um cara ali, bicho, ouve isso aqui, o Jairo Pires, lá, produtor da, ouve isso, quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti pode o casete porra, eu fiquei louco, quase de novo, de novo, de novo, de novo, o outro lado, o outro lado, era Jurema, Jurema, funk, Jurema, 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 porra, fiquei louco, aquilo, já liguei para ele, já peguei o disco, mandei para ela, dia seguinte no estúdio, lá de tarde, tinha, já gostei do Tim, porque ele era simpático, ele era divertido, falava gíria, um mega tronco na mão, ele, então, todo mundo já gostou ali, chegou no estúdio, ele mostrou as duas, três músicas, e mais ou menos, é meio quatro, quatro, meia, ali duas, meio quatro, quatro, meia, e, mas daí veio, these are the songs, I wanna sing, porra, nem tinha terminado a música, essa, essa, parou, 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 e agora, e agora vamos gravar, os músicos estavam no estúdio, o Tim tocou o violão centro, passou a harmonia, o pessoal já tinha aprendido, era tudo, Zé Roberto Bertrami, o Azimuth junto ali, a base era o Azimuth, com o Toninho Orca, a guitarra, os caras já sabiam, tudo, e aí, ela chamou o Tim pra cantar com ela, eu adorei aquilo, porque era um, era um passaporte dela, pra novidade, e também mostrar como ela tava aberta de cabeça, ela ouviu com o ouvido dela, ela não com a cabeça torta dela, ela ouviu aquela maravilha, né, do Tim Maia, e teve um impulso que ela nunca tinha, de dividir microfone, ela já tinha feito isso no início com o Jair Rodrigues, e ficou traumatizada, ela queria solo, ela, não tinha nenhuma obrigação, ela falou, ótimo, se ela só gravasse a música do Tim, já tava lindo, já seria, muito bom, e ela fez Camoel para cantar, e foi assim, isso passou, foi duas, três passadas, e já valeu, já foi, já foi, e aí, ainda ficou, daí eles ficaram no final, ainda lá no solo, aí que eu brinquei, foi mais um duelo, porque quando, no adlib final ali, pô, que fica, né, 30 segundos, do Jair, aí eu falei, deixa rodar a fita, até o fim, não para essa porra, obrigado por isso, Nelsinho, olha que maravilha, que Dream Team, o técnico de som da mesa, era o Mazola, que demais, que é outro, que fez um monte de disco, foda, porra, né, então o cara, é, deixamos, é, quando eles entraram para a técnica, foi aquele carnaval, porque a Elisa e o time, gravação de voz para eles, era, uma vez, ali duas, tchau, a Elisa já, se você falasse, Elisa, aquele início da segunda, dá para refazer? Ah, virava bicho, vamos fazer outra, quase inteira, nada de emendos, de remendos, de nada, e o Tim também, o Tim gravou o disco dele, porra, coisas mínimas, assim, tudo de novo, porra, tia, tudo de novo, então, por isso também, que eles são quem são, né, e essa é a grande diferença da emoção que você percebe nesses discos, dessas décadas, hoje, com essa facilidade de edição, de tudo, o sentimento vai se perdendo, né, uma vez eu estava conversando com o Hildon, e aí eu disse, porra, Hildon, vocês cantavam de um jeito assim, o coração na boca, ele fez bicho, era ou fazer o melhor disco da vida, ou estava fudido para pagar a conta, então, realmente, a gente chegava para fazer o melhor possível. Ah, é, e também essa, por mais perfeita que seja a técnica, né, se você tem um vocal, todo emendadinho, na maior perfeição, como é fácil fazer, não é, é trabalhoso, mas é fácil, gravado por compasso, esse conjunto não pode dar a mesma coisa, o cara que começou aquela música no início, e que o cara sabe que vai ter aquela parte do que o cara cantasse, e cheguei, isso, valeu, é foda, não pode ser, não pode ser, eu não sei explicar tecnicamente isso, mas não pode ser a mesma coisa, né, lógico, emocionalmente não pode ser, Ô Nelsinho, fala uma coisa, tu aparece como compositor, no Festival da Canção, para a gente que não viveu isso, a gente acha, assim, uma coisa incrível, tantos compositores que foram revelados, os intérpretes e tal, tu acha que um formato de Festival da Canção, como tinha antigamente, daria certo hoje? principalmente no momento que a gente vê as plataformas de stream, tirando o nome de compositores, a gente não sabe mais quem são os executantes da música. Olha, isso é uma coisa que me, isso me preocupa bastante, esse, é, essa, disciplinar essas plataformas, né, as autorias, os direitos autorais, e tudo, porque, não tem, não tem comeback, agora é isso, agora são as plataformas, nós vamos viver disso, os compositores, né, porque compositor também não faz show, o artista faz ao vivo, né, o compositor letrista, coitadinho, né, parece que ela, estão cagando ali, a música é a música do Lulu, ok, é o Lulu que canta, ali o Lulu, um gentleman também, sempre ele fala de mim nos shows dele, eu vejo do meu amigo, essa do Nelsinho, sei o que, ele sempre me dá crédito, assim, mas, no geral, ali, quem sabe quem é o letrista da música, ali, especialmente, como o Lulu também faz letra, muito bem, né, o cara não sabe, paciência, no livro, se a música está alegrando as pessoas, ali, eu já recebi o crédito, né, agora você ganhou, quando você tinha 22 anos, né, o festival, 22 anos, e achava que estava atrasado, porque, no ano anterior, no ano anterior, já tinha ganho Chico Buarque empatado com o Geraldo Vandré, o Edu Lobo já tinha ganho do Arrastão, depois, meus amigos, a minha turma ali, estava toda, e teve uma coisa muito curiosa, para você ver, como, de certa forma, é, é difícil, de certa forma, não, como é difícil você avaliar, músicas, melhores ou piores, sobretudo, se estão em gêneros diferentes, um baião e um heavy, como comparar, né, mas, tinha, tinha os júris de seleção do festival, quando foi anunciado, o festival de 65, pá, todo mundo se inscreveu, tinha que mandar partitura, uma fita de rolo, né, com a música, era tudo secreto, com número, ninguém sabia, músicas de quem que era, e eu e o Dori, mandamos essa música, Saveiros, que a gente tinha, em cada vela que aparece, um canto... Tinha feito um ano anterior, já tinha, daí, com 20 anos, no 21, nós fizemos, e escrevemos, todo mundo foi selecionado, nas 36 finalistas, Chico, Edu, Marcos Vale, menos, eu e o Dori, puta, cara, foi cruel, da humilhação, todo mundo da turma, a gente torcendo pela turma, e tudo, eu sei que, nessa história, a nossa música, eram milhares de concorrentes, né, para eles selecionarem 36, então, a mesma música, que não foi das 36 classificadas, no ano seguinte, nós escrevemos de novo, porque ela continuava inédita, e ela não só ficou entre as 36 finalistas, como ela ganhou o festival, a precariedade dos julgamentos ali, foi outra lição, que eu aprendi também, se a música era boa e o júri ruim, ou o júri era bom e as outras músicas, sei lá, porra, mas foi estranhíssimo, né, comecei já, já de uma forma estranha, e também inaugurando a Vaia, em festival, que foi muito importante, porque até então, né, não tinha, quando o Dori falou para mim, aí na coxia, falou, bicho, nós ganhamos, aí, eu falei, cacete, e agora? E agora, o campo é grande, vencendo a hora, eu não vejo, eu estou a ver, os Dori, eu estou a ver, Nelson, e o povo é Gakiro, preparado para a consagração ali, metade do Maracanãzinho vaiava, porra, nunca esperava aquilo, né, não tinha aquilo em festival, de o público protestar, porque não ganhou a letra, a música que eles queriam, perfeitamente. Tu acha que funcionaria, Nelsinho, hoje em dia, esse tipo de formato? Não, porque eu acho impossível você comparar uma linda bossa nova com um grande blues, com um rock'n'roll animado, com uma coisa, um funk de favela, e muitos são gêneros, muitos gêneros, muitos nichos, muito difíceis, eu acho que são, eu acho que você pode fazer, sim, um festival brasileiro do funk, aí sim, o festival brasileiro do samba, naquele tempo tinha um só para tudo, porque era o quê? Samba, até 71 não tinha, até 68, que foi o Alegria, não tinha rock, era só samba, bossa nova, baião, toada, canção, e acabou, não tinha nada dos outros infinitos gêneros e subgêneros que surgiram depois, e cada vez se torna mais impossível você, mas eu acho que seria uma iniciativa interessante, o festival específico, festival de hip-hop, só hip-hop, aí você pode comparar, aí realmente vai ter uns melhores e outros piores, vai ter torcida de público, vai ter revelação de novos artistas, mas esse festivalzão, todo mundo junto, já foi. Boa, Nelsinho, a gente vai para o primeiro quadro desse programa especialíssimo com você, que é o Contato Imediato. No Contato Imediato, a equipe do Multishow, que é louca para participar desse programa, porque é o primeiro podcast do canal, fica mandando pergunta para nós toda hora, né? Quem te mandou a pergunta foi Cris Rubim, que é um produtor de lá, excelente, vê se tu consegue escutar aí o que ele mandou. Fala, galera, aqui é o Cris Rubim, da produção do Multishow, tenho uma pergunta aí para vocês. Nelson, seu nome sempre esteve relacionado aos grandes da música, você acha que durante essa quarentena, durante essa pandemia, a gente ainda vai poder ver grandes nomes surgindo, tem algum que você destaque no momento? Olha, a coisa mais nova que eu vi, também, claro que são ligados a amigos meus, mas é uma qualidade artística espantosa. o Chiquinho Brown, o filho do Carlinhos Neto do Chico, eu ouvi as coisas do garoto, ele é fadíssima, é meio, num sentido, não é de moda, assim, nesse sentido, ótimo, mas ele, eu fiquei muito impressionado, eu fiquei muito impressionado, das planetinhas do Gil, que tem, sei lá, quanto, 10, 12 anos, é uma maravilha aqui, é um assombro, flor de maria, vai me ver noutra cidade, no norte da saudade que eu vou ver, meu bem, é uma coisa, né, mas o Chiquinho, ela ainda, eu acho que vai levar tempo, mas, o Chiquinho Brown, eu acho que ele vai ser uma sensação, quando, quando for lançado mesmo, já tem gente gravando músicas dele, disse que o Chico fala que ele é o melhor músico, né, da família, da família, o Chico fala que ele é o melhor músico, e o Carlinhos concorda, é isso que é furar o garoto, deixa eu fazer uma pergunta, eu li seu livro, e você teve o Tio Max, ah, você já leu, sim, já li, o Tio Max foi um cara que, eu queria que ele fosse meu tio, e tão generoso que ele foi com você, viajando, levou você para a Copa, ele foi para a Copa do Mundo, foi uma homenagem ao Tio Max? É, talvez uma homenagem inconsciente, assim, eu não pensei nisso na hora, mas, na verdade, quem é, esse gato, ele, ele é, na verdade, tecnicamente, ele é da minha neta, Antônia, que tínhamos, uns seis meses, na época, e, e eu falei, Antônia, o vovô vai dar um gato para você, minha filha, a mãe, a Joana, tinha, estava com um bebê novo em casa, tinha nascido, a mãe, nem pensar gato em casa, aqui, assim, eu estava, na verdade, usando a Antônia, para pegar um gato para mim, então, o vovô vai dar um gato para você, 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 você escolhe, e tal, aí, demorou um mês, foi, em sites, escolheu o gato, tudo, e aí, trouxe em casa, ele, falei, mas ele vai morar na minha casa, não é, Antônia, porque aí, não pode ter gato, foi um jeito também de trazer a neta para casa, só pescando, tem ver o gato, não, avô, avô lança a mão de tudo, avô não se pode confiar, as regras da casa são, eles sabem, todos os netos, as regras da casa são, não há regras, pronto, maravilha, e aí, e aí, Antônia, eu falei, como é que ele chama? Ela falou, chama Michael, hum, eu achei meio duvidoso, né, Michael, Antônia, tá bom, paciência, é, daí, no dia seguinte, ela, ela tinha seis anos, ela falou, vou, é, eu mudei o nome, o nome do gato, porque Michael é muito complicado de escrever, vai chamar Max, eu falei, ótimo, grande, Antônia, e acabou sendo uma homenagem ao tio Max, né, e eu tenho um grandíssimo amigo italiano, que chama Maximiliano de Tomás, e todo mundo conhece ele no Brasil, é praticamente um brasileiro honorário, né, e ele tem a pedido de Max também, então vale como uma homenagem. Então, agora a gente vai para o último quadro desse programa, o último quadro dessa temporada, vamos para as perguntas distorcidas. Nelsinho, nas perguntas distorcidas, é só conhecimento musical, mas é aquele primeiro que vem na cabeça, a partir das coisas que a gente pergunta, beleza? Vai, Gus, começa. Uma música que você gostaria de ter feito. Futuros Amantes. Um artista com quem não trabalhou, mas gostaria muito. João Gilberto. Não, não, retiro, retiro, trabalhar com João Gilberto era uma tortura, retiro, retiro. Com quem não trabalha, Cássia Heller. Estava em Madureira, estava na Bahia, um pouco no Bronx, no Brasil, eu e eu, eu e eu, eu e eu, que me pediu para fazer uma letra de uma canção americana, que ela queria, a canção americana, que ela, eu e eu não fiz. Poxa, isso, diga. Aquele disco que mudou a sua vida. Chega de saudade, o João Gilberto, single. Vai, minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode. Demais. Mudou a vida de muita gente esse aí, né? Todo mundo. A minha geração mudou a vida de praticamente todo mundo. Já fica a dica do Chega de Saudade, que é um livro de Rui Castro incrível. Incrível. Para você conhecer um pouquinho a história da música brasileira, minha joia, não perca esse livro, que é apaixonante. Nelsinho, qual foi a última música que tu ouviu? As últimas músicas que eu ouvi foi com a minha mulher, ontem de noite, na intimidade ali. Então, eu não prestei muita atenção na música. Coberto de razão. Tem algum gênero musical ou artista que você adora e ninguém sabe, que ninguém imagina que você goste? Olha, houve um tempo que seria a Anitta, né? A Anitta foi uma espécie disso. Mas, que eu gosto de pessoas, eu acho que não imaginam que... Por exemplo, uma coisa que é muito... As pessoas estranham tudo. Eu amo o Sepultura ao vivo. É uma... É diferente. É incrível. Aquilo é uma catarse. Não sou ouvinte do Sepultura, sei que é uma puta banda, é bacana e tudo. Mas, o Sepultura ao vivo, você no meio daquela avalanche de som físico, né? Ali batendo você, isso ninguém imagina. Eu posso gostar da bossa nova, a Sepultura. Eu sempre me permiti isso e houve um tempo que levava a porrada das pessoas do rock e das pessoas... Ah, esse cara é da MPB e levava a porrada dos caras do samba. Ah, esse cara é roqueiro. João Nogueira me sacaneava, fez um muito sucesso. O Nelson Mota deu a nota que a moda agora é rock and roll. Era ele meu amigo, era para me sacanear assim e tudo você vê. E o João Nogueira é um exemplo disso. Eu falei, mas João, por que eu não posso gostar de samba e de rock? Não, bicho, tem que escolher, tem que tomar um lado, é uma coisa ou outra. É mole. Num país com a música tão diversificada e tão rica, Nelson, você é um catalisador disso tudo e bater esse papo com você foi incrível, cara. A gente te agradece demais, é o último programa da temporada e eu acho que realmente, como se fala em Olinda, a gente fechou com chave de gold, viu, minha joia? Obrigado. Chave de gold, que eu vou mandar um beijo especial para a Olinda, né? Ah, que delícia. Eu amo essa cidade também. Nelson, eu queria agradecer fundo do coração, agradecer a oportunidade de falar com você, eu sou fã do seu trabalho, eu sou fã, sou seu fã, né? Como eu disse, eu comi o seu livro aqui, aliás, quem estiver escutando, cara, acho que está disponível aí para comprar, já tem um tempo, é um livro incrível, vale a pena. Obrigado, você participando aqui com a gente, você involuntariavelmente está ajudando também um projeto chamado Fome de Música, que é um projeto que ajuda a acabar com a fome do país através da música, que foi uma união do Fome de Música e o Multishow que criou esse podcast que nos deixou maravilhosamente bem. Obrigado, Nelson, obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, acompanho vocês, vamos para frente, tá? A coisa está melhorando, a coisa está melhorando, está começando a melhorar. Com a força das deuses, nós vamos sair nessa. E, minha joia, a gente sai muito bem nessa primeira temporada do Sobe o Som. Agradeço a vocês, toda a audiência, não se esquece que todos os programas estão na plataforma de música preferida e também no canal Música Multishow no YouTube. Garloveira, meu amigo, chegou a hora de pegar a sunga e ir para a laje, porque ainda não podemos ir para a praia, mas tomar um solzinho no bumbum na laje, a gente pode, minha joia, e chegou a hora de descansar. Um beijo, meu parceiro, tamo juntão. Até a próxima, se quiser. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. O pior é porque eu não posso levantar, porque eu estou de sunga. Valeu. 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 Valeu.